E aí galera, quem aqui? Seja bem-vindo ao canal Copa Limputas em Vasos, onde nós estamos aqui no povoado chamado Piabas, na Bahia. Quero mostrar pra vocês como que é, bem sossegado aqui, aqui a igrejinha, e aqui nós temos a pracinha central aqui do município. Tudo bem limpinho, organizado. Ali é o ônibus escolar, esperando os alunos para ir para a escola. Ali também tem um playground, que as crianças estão brincando. Olha a limpeza disso aqui, e a organização. É chique demais. Quem quer ter paz, quer ficar tranquilo, para o lugar para conseguir ver o tempo parado, é assim. Ali está a minha galera, o quiosque. Nós vamos tomar um suquinho de limão, e jogar a conversa fora. Ali é o colégio. É muito tranquilo mesmo. Tranquilo até, calmo demais. Vou andar aqui para mostrar para vocês as ruas. Com aquele negócio de ninguém usa capacete. Aqui se o cara montar uma loja de capacete aqui, está perdido. Não vende um para contar uma história. E o dono desse quiosque aqui é conhecido da gente, é de São Paulo. Nós conhecemos ele lá. e ele veio para cá e montou esse quiosque e nós encontramos ele aqui. Então, como diz, né? O mundo é pequeno e até as pedras se encontram. Deixa nos comentários dos nossos inscritos, e quem está visitando nosso canal, quem conhece essa região aqui, ó. De repente, tem alguém que está assistindo a nossa região aqui, ó. Nesse vídeo, que tem parente aqui, que já morou aqui, ou que já passeou por aqui. É bem afastado, mas, como eu disse, o mundo é bem pequeno, deixa aí nos comentários. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô impressionado com a limpeza do negócio aqui, da organização. Olha que bonito aqui, ó. E aí Foi plantada Foi plantado, tem até o nome aqui, ó. Foi plantada agora essa. Olha lá. Cepadeira azul. Pra formar o carramanchão aqui, ó. Vai ficar legal isso aqui, hein. Como é que estiver formadinho. O negócio é muito bem organizado, limpo. Um grama plantadinho, ó. Um grama plantadinho, ó. Infelizmente, nossas praças de São Paulo estão bem abandonadas, hein. É uma pena porque Olha que ambiente legal pra pessoa curtir. As crianças virem brincar. Os idosos sentarem aqui no banquinho da praça. Aqui é a praça central de Piabas. Beleza, galera? Vídeo curtinho pra mostrar tranquilidade no povoado no interior da Bahia. Pra você que ainda não conhece, não veio. Venha pra caça que é paz e tranquilidade que você vai gostar. Beleza? Não esquece de dar o like e compartilhar. E até o próximo vídeo, se papai do céu assim permitir. Fiquem com Deus e tchau, tchau.